Ninguém é de ferro, né? Uma pausa para o café, uma olhadinha nas redes sociais, a gente cruza esse negócio aqui, às vezes não, a gente não faz isso não. Um telefonema pessoal no meio do expediente. São coisas que todos nós, às vezes, fazemos. Você faz também, Gabriela? Todo mundo faz, né? E fazer um pouquinho não tem problema. A questão é dosar o tempo, saber dosar o tempo que a gente gasta resolvendo essas pendências pessoais para que essa pausa não se torne o vilão da baixa produtividade no trabalho. Quem resiste a uma olhadinha rápida nas redes sociais durante o trabalho? Ou até mesmo uma conversa no corredor enquanto toma um cafezinho? A distração pode até ser rápida, mas muitas vezes suficiente para prejudicar o rendimento no trabalho. Muita gente assume dar aquela desligada. O dia inteiro no trabalho, você precisa desse momento para se distrair, se ver a cabeça. Tomar um cafezinho, bater um papo, dar um abraço de energia, desejar um ótimo dia, é isso. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que 30% dos entrevistados afirmaram que o principal motivo para a distração é a utilização da internet para fins pessoais, incluindo redes sociais. E 27% responderam ser as famosas conversas de corredor. Ainda de acordo com a pesquisa, ligações telefônicas e e-mails pessoais também são considerados grandes ladrões de tempo no trabalho. Por isso é preciso tomar cuidado para que isso não prejudique o rendimento e o desempenho no trabalho. Para Daniela Ribeiro, gerente de uma multinacional, a internet não é a vilã da questão. Ela afirma que é preciso buscar os motivos profissionais que levam o funcionário a querer passar mais tempo fugindo do trabalho. O cuidado que a gente tem que tomar é não simplesmente olhar o número e o resultado como a internet ser a vilã, e sim o que está por trás disso. Por que a pessoa está investindo o tempo dela em algo que não seja trabalho? Pode ser que ela não esteja motivada, pode ser que ela não esteja engajada na atividade. A especialista diz ainda que proibir os momentos de distração não é o caminho. Eu acredito que seja muito responsabilidade dos executivos e da liderança incentivar o trabalho, a produtividade e evitar com que isso aconteça. Mas eu não acredito que proibir é a forma correta.